Olá, espero que todos vocês estejam bem. Hoje lhe trago Danger Force, primeiro episódio explicado. O primeiro episódio de Danger Force é intitulado O Despertar. Os garotos aparecem em uma espécie de escola para heróis, quando nos deparamos com o Shuoz, que está tentando dar uma aula. Ele explica a primeira lição, que mentira é tudo, referente a preservar as identidades dos super-heróis. Os garotos fazem uma cara de entediado. Quando o Shuoz mostra em seu quadro uma frase e pede para os garotos repetirem, mas ninguém repete, só a mica. Shuoz pede para todos repetirem novamente. Chapa se revolta e fala que mentir não leva a nada. Quando, de repente, Capitão Mena aparece falando que é uma emergência e fala para todos se transformar, que não é apenas um teste que é uma emergência real. Pede para todos mascarem seus chicletes. Chapa é o personagem que fica mais alegre, enquanto os demais ficam desesperados e confusos, sem saber o que fazer. Quando o Boss começa a ficar desesperado, vira a mesa. Depois de um longo tempo, eles se transformam. Capitão Mena fala que era apenas um teste, que se fosse verdade, eles não conseguiriam. Mas eles afirmam que sim, se fosse verdade, eles conseguiriam. Em seguida, Capitão Mena explica que em seu alvinho não tem mais criminosos, porque ele e o Kid Danger tinham prendido todos. Nesse momento, ele mostra uma imagem de Kid Danger e se emociona. No próximo bloco, Shuoz liga para Capitão Mena e pergunta por que ele demorou tanto a responder. Capitão Mena fala que só demorou porque estava ajudando a tia gorda dele, mas na realidade ele estava ajudando a combater um crime. Dois ilões tinham roubado uma cabra. Mas, em segredo, para as crianças não saberem que ainda tinha criminosos e que Capitão Mena estava combatendo sozinho. Quando de repente aparecem alguns jornalistas, Capitão Mena tinha uma única opção, de deixar os jornalistas inconscientes para liberar a cabra em segurança em uma floresta. Em seguida, na casa de Mika, eles se reúnem e discutem que deve ter alguma coisa errada. Eles concordam que Capitão Mena estava mentindo para eles, porque eles achavam que as crianças não estavam prontas para combater os crimes. No dia seguinte, Capitão Mena recebe uma chamada de Shuoz. Ele fala que é uma emergência. Mika escuta a conversa e fica desconfiada. E pergunta para onde que ele vai. Ele fala que vai fazer um pequeno corte no cabelo, tão pouco que nem perceberia que ele tinha cortado o cabelo. As crianças se reúnem e decidem ir para provar que dão conta de combater o crime sozinha. Quando eles são transportados por Miles, eles se deparam com Capitão Mena tentando impedir um garoto e dois capangas estavam tentando libertar o seu avô da prisão. Quando Capitão Mena vê os garotos, falam para eles não se meterem, porque eles ainda não estavam prontos para combater os crimes. Logicamente, os garotos o ignoram. Mika se revolta e convence Capitão Mena a deixar eles combaterem os crimes. Quando Miles tenta teletransportar Capitão Mena, eles acabam presos em uma parede. Chapa, quando tenta atingir um raio laser, é recocheiteado e ela fica presa em um arbusto. Mika e Boss são agarrados pelos criminosos. Quando, de repente, Mika fica histérica e grita. Nesse momento, nos deparamos com o grito sônico de Mika, que até então ela não sabia que tinham superpoderes. Acaba abrindo um buraco na prisão e libertando os criminosos. O primeiro a sair é o Bebezão, que avisa para os seus companheiros saírem também. Logo após, sai Frankini, dançando e fazendo coreografias. Em seguida, sai o seu companheiro Otto. Logo após, mão de broca sem sua máscara azul. Em seguida, Doutor Maniac, logo após o vilão do tempo. Mas isso não é tudo. Danger Force vai estrear no Brasil dia 20 de setembro, sendo transmitido pela Nickelodeon. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve. Tchau. 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 Tchau.